Música Mestre Liu Pai-lin do Instituto Pai-lin de Cultura e Ciência Oriental nos traz a beleza, a magia do Tartishuan. Nesse momento executa exercícios de energização, de preparação, aquecendo chácaras, movimentando chácaras das mãos, ativando os meridianos. Música Isso fica mais um exercício de energização dos meridianos. Música Música Nesse instante então, eu gostaria de convidá-los a mais um exercício no início de preparação. Música A prática do Tartishuan é uma sequência de exercícios que leva a um reequilíbrio psicoenergético. Música 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 Você pode observar, por exemplo, uma jovem, uma jovem pode se comparar com uma flor, um botão. A medida que esse botão desabrocha, ela logo vai murchar com uma jovem, assim que amadurece, então ele cresce rápido. Então, a questão, ele diz assim, dessa flor, né, desabrocha e partilha com um chá, está diretamente ligada à dispersão da energia. Então, nesse sentido, ele diz assim, que as pessoas, então, que não têm mão da vida, vem justamente do fato de não saber preservar essa energia vital. Então, as pessoas que não têm esse conhecimento de como preservar essa energia vital, por assim, melhores tratamentos médicos ou melhores remédios que têm a sua mão, não assim conseguem manter a sua saúde em dia e ter uma maldade. Então, o que representa essa vida física é a energia. Na medida em que essa energia é dispersa do corpo, então a pessoa vai enfraquecendo. Na medida em que ela é quase totalmente dispersa, a pessoa já está à porta da morte. E aí, por melhor que seja, assim, os remédios que ela toma, os médicos que ela tenha, né, não, assim, não pode, assim, seguir vivendo. E, às vezes, até a pessoa tem ainda um corpo aparentemente saudável, mas o fato da sua energia vital já ter sido dispersa, faz com tanto que ela, é assim, não pode, assim, não pode. O princípio do Tai Chi Chuan é exatamente procurar preservar essa energia em função da juventude. O princípio do Tai Chi Chuan é muito importante, mas não pode, assim, não pode, assim, não pode. O princípio do Tai Chi Chuan é muito importante, mas não pode, assim, não pode. Obrigado.